Fala aí, cambada! Beleza? Icaro aqui mais uma vez, sejam muito bem-vindos de volta ao jogatório Vamos continuar aqui agora a nossa série de Resident Evil 8 Resident Evil Village Eu ainda quero saber o que é aquele negócio ali Provavelmente vai ter algum motivo Vai ter uma hora que a gente vai ter que enfrentar tudo aquilo ali Tá vendo? É, eu tô um pouquinho preocupado com isso Vamos continuar aqui então, cara A gente pegou uma engrenagem, né, no último vídeo E eu já sei onde tem que encaixar, cara Num lugar que tá cheio de bichão Nossa, eu tô sem munição, cara Será que eu tenho coisa pra vender já? Pro Duke? Tenho Eu vou vender umas coisas pro Duke rapidão Aproveitando que nós estamos aqui Eu tô bem preocupado com aquela parte Tá cheio de bichão pendurado na parede lá, cara E vai sair tudo da parede pra me matar, certeza Você deseja fazer uma compra? Não Por enquanto não Uma venda primeiro Nossa, vale 10 mil isso aqui? Caralho Agora que eu vi Eu já tinha pegado antes disso daqui já, né? Nossa, quanto crânio Isso aqui é pra vender também? Sim Tem dois Isso aqui não ainda Tem alguma coisa pra combinar ainda E é isso aí Fechou o rolê Bastante, cara Pra falar bem a verdade Olha, já tem outra mala Mas eu não vou comprar mala, não Eu vou comprar Isso aqui Isso aqui é pra Tá Pra espingarda Não, pra pistola Pra pistola Pra pistola 35 mil Eu tenho 66 mil É isso? É, não sei não, hein Não sei se eu vou comprar isso agora ou não, cara Ué, isso aqui é de graça? Ah, parece que é a da escopeta Ah não, tá escrito ali Tem um preço ali Eu tô olhando em outro lugar Eu tô olhando no lugar errado De graça Ai, que idiota É, eu acho que eu vou comprar munição, viu Porque eu tô precisando Pra mim tem valido a pena comprar munição, viu Falar bem a verdade pra vocês Bem a verdade mesmo Olha, ainda dá pra comprar maleta E ainda dá pra comprar Isso aqui Vou comprar umas bombas Sim, entendo o seu interesse nesse artigo Entendo o seu interesse nesse artigo Isso aqui é pra Magnum, né Isso aqui custa 100 mil, cara Mas deve ser um puta de um rolê, né Aumenta a capacidade de munição, né Dá pra entender Bom, eu vou guardar por enquanto Obrigado por seu patrocínio Ô, de nada, imagina Vamos assim, vai Vamos ver o que acontece Eu tenho aqui a Magnum Com quatro munições E uma faca Que ótimo você deixar a faca aqui Num momento desse, cara Beleza Ainda tô meio perdido ainda Ainda não sei muito bem me locomover Aqui no meio dessa Nessa Dessa fábrica Mas Aos poucos eu tô começando Aqui não passa, não? Eu achei que passava Aos poucos eu tô começando A aprender aqui O bagulho Mas eu tô achando legal, viu Apesar de ser um lugar Meio incômodo Eu acho que é essa a ideia, né Tem que ser incômodo O mesmo negócio A gente tem que vir Pra cá, né Pra colocar a engrenagem Que a gente pegou Eu acho Tinha um negócio No chão Não Não, é aqui mesmo Não, não é aqui Pra cá, pra cá, pra cá Certo Ou errado Não, é errado Não é aqui, não Não é aqui, não Não é aqui, não Ou é aqui Não, não é aqui Aqui é onde apareceu O primeiro bicho O primeiro bicho Com a mão do Big Daddy lá Tá ligado Voltemos Voltemos Aqui é onde começou tudo Aqui, ó Pra cá que eu tenho que vir Isso Agora sim Ó Cheio de bicho aqui A gente tem que pôr a engrenagem Aqui, ó Em algum lugar aqui Aqui a gente já pegou As coisas que tem Olha Tinha um negócio aqui Que eu não tinha pego Olha Eita Preula Peça mecânica cilindro Eu não tinha pego isso Nossa Que viagem, velho Ih, saiu mais um bicho Não saiu não? Não? É O problema vai ser Se vier tudo de uma vez Pra cima de mim Bom Aqui a gente põe a engrenagem Né Certo? E aí liga a energia da fábrica Ih Trancou ali Fudeu Fudeu muito Ih Olha eles aí Fudeu muito Fudeu muito Fudeu muito Morre Ela me pegou Pegou Fudeu muito Pra ser filho dela Morre Prendeu a gente No vilarejo A gente teve que Ser vila por décadas Foi Ah Acabou a munição Sai, sai, sai Sai de cima de mim Sai de cima de mim Ai caramba Eu não sou Queridos irmãos Ah não Peraí Eu desviei Dessa Morri? Sai mano Acho que morri Né Impossível Cara Eu tô sem vida Que legal Acho que vou precisar De uma arma Um pouquinho mais forte Esses São os frutos Do meu poder Tchau Tá bom Obrigado Não mesmo Eu também acho Que aberração Que aberração Peguei munição Aqui O que que era Munição que eu peguei Ah Tem uma de Mas é de luz Né Bom Tudo bem Vai Aqui tá azul Já Aqui tá azul Pra cá Tem coisa É isso mesmo Que eu não peguei Ainda Ah não É lá pro outro lado Agora não dá pra eu voltar Por aqui Bom Tudo bem Tudo bem Tudo bem Aí a gente segue Por aqui Então Esses bichos São bem chatos Mas Eu fico muito feliz Muito feliz Com a variedade De inimigo Desse jogo Cara Tem bastante variedade Já fiquei muito feliz O que é isso aqui Ih Olha o barulho É zumbi Zumbi de capacete De novo Tem coisa aqui Não Ou é mais Aquele bicho chato Ah não 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 Sai Sai Tchau Chega Chega Não quero mais lidar Com você Mas vai ter mais Certeza Tem coisa aqui Munitions Opa Ó Órvoras Tem uma porta aqui Coisa aqui Ó Abre Nossa Caixa gigante De munição É normal isso? É normal isso? Aqui tá azul Opa Aí sim Aí sim Aí sim Aqui ó Aqui tá vermelho Não Peraí É pra lá Que tá vermelho ainda Né Aquele lugar ali Que eu não consigo Opa Eu consigo pegar daqui O item da caixa ali? Só faltava essa Lógico que não Sobe aqui O que tem aqui? Opa E aí O que que é? Sai Ah Eu vou na Magnum Não Tira esse negócio do peito Já botou esse negócio aí Vem cá Não erra aí Não erra Amor de Deus É Eu tô gastando Magnum aqui Depois eu vou precisar Dessa Magnum Aí eu vou me fuder Né Eu tô ligado Eu tô ligado Ah Pra cá Olha Tá Não cai ninguém aqui não Por favor Deixa eu resolver Os Paranauê Ah Daqui é de onde eu vim Caraca Pra cá que eu não vim ainda Ah Aqui é onde eu destruí O negócio Tá Entendi Ah Já ficou tudo azul Ok Tem que ir embora então Então vambora Acredito que seja por aqui A gente pegou um outro rolê ali Que é pra encaixar em algum lugar também Que eu esqueci o que que é já Na próxima eu vou começar a atacar bomba nesses bichos Acho que pode ser útil também Viu Esses bichos são bem chatinhos Ah Ali ó Tem um negócio ali ó Tá Hora de usar a faca então Fechou Só isso Tem coisa pra cá Acho que não né Opa Tá vermelho aqui Acho que eu não vim pra cá Ó Vou vim Sei lá também agora Tem alguma coisa no teto No teto Aqui Não Também não vou ficar procurando também não Tem coisa aqui Bomba Opa Muito bom Muito interessante Ah Vocês eu tô de boa Opa Opa Errei Errei Falta você amigão Vamos conversar Nessas horas eu fico desesperado Taco todos os tiros que eu tenho pra cima do bicho Não morreu não? Ixi Já tá acabando minha munição de novo já Dá pra fazer mais? Acho que dá pra fazer mais Eu peguei polva Peguei Aqui ó Coisa aqui Pega Estão dando bastante bomba Hein Tipo Deve ter alguma cena aqui Alguma hora que vai ter que usar essas bombas Tipo Especificamente Alguma Boss fight Talvez Sei lá Aqui tá azul Não Coisa pra cá Tem coisa pra cá Aqui eu já vim Aqui ó Uma caixa aqui Não azulou Tá cheio de coisa aqui Pelo jeito Bem confuso isso aqui galera Eu não vou ficar Eu falo que eu não vou ficar Mas eu fico né Olhando tudo Eu não vou ficar perdendo Todo meu tempo aqui não Viu Deixa eu ver o que tem aqui O que é isso aqui O que é isso aqui Tem alguma coisa aqui Ué Não dá pra interagir Nada com isso aqui Não Acho que não Bom Não sei por que tem isso aqui Mas tem Escada Não tem item Nem nada ali Vamos pra cá Então Vamos pra cá O que que é isso Ah não Véi Ih Esse não tem O ponto fraco Pô Aí fudeu hein Peraí Acho que é justamente Pra isso que eles estão Dando as bombas Pra nós Vai Ah tem que quebrar A armadura dele Que legal hein Que legal isso Então vamos então amigo Vamos conversar Morreu Opa Bombas são eficazes Realmente Contra esses bichos Então hein Muito bom saber Dá pra fazer mais bomba Dá Aí Aí sim Fez quatro bombas Aí sim Já tá no atalho Aqui se precisar Só lascar tiro Unição Despingarda Aqui a gente cai lá embaixo Tá bom E aqui a gente segue Tem dois caminhos Ah tem aqui Dá no mesmo lugar Entendi Faquinha Eu vou deixar a faquinha No lugar da pistola Porque eu acho que Eu não vou usar a pistola Agora não Vai Aí Cuidado Que os caras Podem atacar um bicho Pra cima de mim Aqui agora Ah olha onde eu saí Agora tem energia né Verdade Ah ó Olha lá Olha o que tá acontecendo Você acha que não vai cair Um bicho aqui agora Você acha que não Não é que não caiu nada Tá bom Se não caiu Não caiu É Então mais munição Aqui de despingarda Aqui não tem nada Sobe pra cá Caixa Mais munição de fuzil Ah tem um fuzil Verdade né Vou deixar o fuzil Equipado agora No lugar da Magnum Eu acho que vai ser Mais útil Ixi Eu não gostei desse lugar Vai ter bicho aqui Vai ter aquele bicho Chato aqui Olha lá Olha lá O que eu falei Vem cá então Vai Vamos conversar então Então vamos então Duas bombinhas Resolve Muito bom Muito bom Muito bom saber É Aqui não tem nada Tá meio Resident Evil 5 Também essa parte né Tá parecendo a parte Que apareceu Ouroboros lá Pela primeira vez Quebra 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 Tá Ah Caceta Vai Ethan Não me decepciona Esse bicho De novo mano Sai 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 Abre 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 Ué Parou o bicho Parou Ih Ele tá quebrando Ih Ele tá quebrando Sai Sai daqui Tá vindo o demônio Ativa isso aqui Ativa isso aqui Não sei o que vai fazer Mas ativa Abriu O que que tá acontecendo O que que eu fiz Ah tá Ok Eu tenho uma escada aqui Ele não veio aqui Acho que não Ainda tem muito chão Pela frente É eu tô ligado Isso é legal Na verdade Isso é legal Cara Ó Uma porta grande Aqui Tem coisa aqui Nossa cara Tem muita coisa Pra explorar Ixi mano Ó Aí sim hein Aí sim Resident Aí sim mano Isso que eu acho Legal Quebra aqui Aqui tem coisa Nossa Tem muita coisa Pra não ver Vixe Eu nem vi O que que tinha Na porta lá Pelo jeito O caminho maior É por aqui Então vamos ver O que tem na porta Lá primeiro Depois não Volta pra cá Quer dizer Eu imagino Que seja o maior Caminho né Ali também tem Uma puta de uma área Ali também Pelo jeito Sei lá Também viu É tentativo E erro né Não é É assim que funciona Quanto tempo Eu tô gravando já 18 minutos ainda Ixi Pouco tempo Ah o Duke Tá aqui Eu aqui evitando Tá bom Duke Evitei de vir aqui Porque eu achei que era Pra continuar o jogo Vender mais coisa Aqui pra ele Isso aqui pra vender Isso aqui pra vender Também Isso aqui não Ah isso é pra vender Combinável O que que é pra combinar Com isso aqui Pera aí 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 Eu achei que era item Chave aquele negócio O que que é pra combinar Não tenho o que é pra combinar ainda Ah tá Eu achei que era pra usar Em alguma coisa Tipo na fábrica ali Nas engrenagens ali Sei lá Bom então tem que guardar Isso aqui Então Tá vende isso aqui Sua moeda Ah dá pra fazer Mais upgrades Aqui ó Eu sei que tem outra Espingarda lá Mas eu não vou pra outra Espingarda não Agora eu vou manter essa Deixe comigo Deixe comigo Ok Fuzil Não dá pra fazer nada É Você não tem mais munição Né Duke Tá Ok Tá de boa Obrigado por seu patrocínio Então era pra lá mesmo Então o caminho é por aqui mesmo Uma hora a gente vai ter que enfrentar Aquele bicho Com a Com a hélice na cara Olha lá E eu quero saber O que que vai ter que fazer Pra matar ele Porque Ele parece ser bem Indestrutível Pelo que eu tenho visto Olha que lugar bonito Não tem como você acender Uma luz não Ethan Pra ver o que tem aqui Não Sim Ela não liga pra gente Não liga Ela já perdeu a humanidade Faz tempo Ela foi humana? Eu tenho que destruí-la Nossa Tenho que destruí-la Opa O Ethan É mó Tipo Foda-se Né Tipo E aí Vocês não vêm pra cá não? Não vêm pra cá não? Dinheiro Vocês tão tipo Construindo aí É Opa Errei Caiu Tem mais? Nossa Quanta coisa Erva Aí sim Deu mais bombinha aqui Bombinha é bom Bombinha é bom Tem tipo umas minas aqui Cara Pra variar né Todo jogo de Resident Evil Eu acho que tem minas Na parte tem que entrar nas minas Opa Eu podia ter ido na faca né Sim eu sou o burro Caso você esteja se perguntando Olha Tem uns bichinhos trabalhando Olha que bonitinha Ah Se eu deixar eles quietinhos Eles vão Eles vão continuar trabalhando? Não Se vocês ficassem quietinhos Eu ia deixar vocês trabalhando Sério mesmo Acabou 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 Ah que bom que dá pra fazer Bastante munição Aí eu sigo nesse esqueminha Entendeu Nossa Você errou cara Na minha cara Sim Essa foi bem feia pra você hein cara Olha Tem bastante coisa aqui Ok Vamos ver com calma Tudo que temos aqui Tem um armarinho aqui Que tem Mais uma bomba É isso mesmo? Nem vi direito que eu peguei Acho que era uma bomba Tá E aqui a gente segue por aqui Mas essa máquina aqui Tem que fazer alguma coisa nela? Ih tá vermelho aqui ainda Tem coisa aqui ainda pra pegar Ou é porque eu não fui pra lá ainda Deixa eu ver direito aqui Rapidão gente Ver se eu acho alguma pedra No teto aqui Deve ser alguma coisa assim Porque é mina né Deve ter umas pedras preciosas aqui Preciosas Aqui eu já tinha visto Já vim aqui Já Aqui não tem nada É Aqui eu vim daqui né Ah mano Eu não tinha vindo aqui Vim Ah não é Aqui é onde eu entrei Tá certo Eu entrei por ali E pra cá Acho que também não tem mais nada Né É Bom Eu não tô achando nada aqui Então eu vou embora Tchau Fiquem com Deus Vou entrar no rolezinho ali Se foda Cheio de bagulho nojento Pra variar Tá grudando tudo na cara Do Ethan Tá bom Ok Eu não tô gostando Desse lugar aqui não Ó Eu não quero Eu não quero Ih Já entendi Já entendi Já Olha Quanta coisa Quanta coisa É aquela né O jogo não precisava deixar tão óbvio Não precisava colocar um X vermelho gigante na parede Tipo É aqui que você explode Viu É aqui que você taca o negócio Tem que mexer aqui Onde eu tô Deu save automático Hein Isso não é legal Tá caindo vários pedaços de Opa Impressão E esse negócio tá meio que se soltando Que barulho é esse Tá O que que eu vou ter que enfrentar aqui o jogo Pode falar vai Pode falar Pode falar Tô ligado já Tô ligado Quem que vai vir aqui Será que eu consigo cair aqui e morrer? Acho que sim né Aqui tem coisa Ó Pólvora Pra cá Eu consigo vir aqui? Não Aqui não Nem pra lá Tá Então tem que subir Tá bom O jogo Pode falar Quem que eu vou enfrentar aqui Manda Nossa que isso Transformers Nossa tem mais de um Meu Deus Acabou Corre Corre Ethan Corre Ethan Pelo amor de Deus Pera aí Calma Não Ethan Apertei pro lado Precisa selecionar a bomba Cara Mas que bosta mano Sai Sai do meu caminho Sai Ah mano Aí você mereceu morrer Sai 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 Cura 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 Vem 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 Menos um Menos um Menos um Foi um Vem Ai meu Deus Ah Tontão Você vem até aqui Você entra aqui Morreu Ih Não deu item nenhum Ou já peguei Eu já peguei Mano Os bichos vão ficando Cada vez mais fudidos Caraca Eu achei que eu ia morrer Agora E acabou com todas as minhas bombas Que ótimo Isso Dá pra fazer mais Dá Tá Tudo bem Estamos Relativamente Bem Vai Fazer uma munição De pistola Também Que não 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 vem mais não Vai deixa Já matei um monte Desse bicho já Não vem mais não Por favor Vai munição Aqui não dá pra ir Então tem que seguir por aqui Segue em frente Ih rapaz Tá Ali eu já fui Não adianta eu me jogar ali né Segue aqui Segue aqui Vambora 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 Será que eu tô terminando Essa parte da fábrica já? Acho que não né Faz pouco tempo que eu comecei Opa Aí sim hein mano Consegue nem acertar Opa O que é aquilo ali? Tem que acertar aquilo ali? Será? Aí sim hein Tô ligado que tem os pontos fracos ali Fio É igualzinho do bicho Ali Ah tá Já entendi Vai parar de girar o negócio E aí Nós vai São três né Então já foram os três Mas já não foi Os três Tem mais? Tem que parar esse gerador De algum jeito É Eu tô ligado Isso Se joga aí Imagina que legal Ah Tudo bem que o Ethan Não morre mesmo Então Então dane-se né Deve ter alguma coisa No meio do negócio Ah tem ali ó Tem um no meio Foi Uhul Uhul Tá me entendendo o jogo Aqui você pula né Ethan Ah não é possível Cara Tá com muita cara de boss fight Aqui cara Ó Lá no vilarejo Você pulava Cerquinha lá E aqui você não pula Essa barrinha de ferro Tá de sacanagem Porta aqui Vambora Opa Mapa da fábrica superior Melhoria de soldate Jato de soldate Instalamos uma mochila jato E estabilizamos a cabeça De um soldate Melhora Olha Vamos aprender a falar de novo Melhora a mobilidade Os experimentos Relevam Um voo limitado Não chega longe Mas pode navegar Por terreno irregular Fortalecimento do soldate Tanque de soldate Instalamos Revestimento de alumínio Para proteger o reator Peito E a carne exposta Testes revelam Imunidade Armas de fogos normais Iiii A blindagem Não resiste A explosões fortes Ah tá Requer mais desenvolvimento Tá informando aqui A gente realmente Que vou precisar de bomba Né Porque munição Não faz muito Muito efeito E a bomba Já Já é mais esquema Entendeu Opa Não consigo fazer uma dessa Vou ter que colocar uma dessa mesmo Será? Será? Acho que não Tem um negócio de ferro aqui Acho que isso aqui Não vai explodir não Sei lá Eu vou tentar seguir primeiro aqui Depois eu vejo o que eu faço Ah isso aqui Empurra pra cá E a gente entra ali Né Deixa eu subir aqui Ver se tem coisa pra cá Primeiro Rapidão Ih Olha o barulho do bicho É o bicho É o bicho Não é não? Não 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 Volta 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 Uau Morri Não Não morri não Que susto Mano Assustou hein Mano Me assustou Tinha coisa pra ver lá Eu consigo voltar? Opa Isso aí Cara Muito bom Cara Erra mesmo Ah mentira Que eu não consigo voltar lá Ah Ah mano Era pra ver lá primeiro Capaz de ter uns itens da hora Lá mano Que merda hein Mas que merda Vou ter que seguir aqui agora Aqui tá vermelho Não tem item aqui ainda então Não tem não? Calma Calma Que nós vamos observar direito aqui Vamos ver com calma aqui Ah tem um negócio brilhando ali Ou foi a impressão minha? Não Era só o A faísca do rolê ali Ah Não é possível Que eu não vou poder voltar E pegar meus itens Que tava lá Que merda hein Tá bom vai Não tô achando nada Então Vambora Mas que merda Que bosque E aqui É só se jogar aqui? Não é possível Tem uma escada ali Não? Acho que não Tem coisa aqui Tem coisa aqui Ah Será que ele tava falando Do bagulho aqui? Que eu tinha que tacar Uma bomba aqui? Não era no bicho? Ah não Na verdade era um soldate Um soldate tipo um soldado Imagino Será que vira eu tacar Uma bomba aqui? Acho que não Tem alguma coisa aqui Que eu estou perdendo Senhoras e senhores Eu não vou me jogar aqui Eu não vou ser idiota De fazer isso Eu consigo ir pelo canto aqui? Será que consegue? Ah Consegue Aqui ó Pelo canto Aqui ó Ó Aí eu vou chegar Na escadinha Entendeu? Ah Moleque Aqui ó Ah Entendi 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 Boa Aí sim Fluido químico Elevador Tchau Ela vai começar A cerimônia Com a sua Rose Que cerimônia É um escambau? Se isso acontecer Já era Pra sua filha Ir pro vilarejo Cara Mas fica tranquilo Eu vou parar Vou usar a Rose Pra matar a Miranda Ué então deixa Tadinho do papai Você é o único Que não vê o potencial Da sua filha Vai pegar a Rose? Quero ver você tentar Mano Eu acho que assim O Ethan podia usar isso A favor dele Tá ligado? Ele podia Meio que enganar O Heisenberg Tipo Tá bom Eu aceito a proposta E aí tipo A hora que chegasse No momento Ele salvava a Rose Sei lá Tipo Eu acho ele meio idiota De ficar peitando o cara Tipo Logo de cara Tipo Não sou idiota Quero ver você tentar Olha Pegamos mais um molde Entendi Ah já até sei onde Isso aqui vai sair Tenho uma ideia já Tá Não Tem mais Tem mais o que? Tem mais o que? O que caralho? Abre essa porcaria É o Duke Que tá aqui também? Opa A gente tem que abrir isso aqui Ah A gente vai fazer a chave agora É verdade Cara A gente já passou Por aqui mesmo Verdade 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 Ó 37 minutos Estamos gravando Aproximadamente Ao Duke aqui É Vamos vender Coisa de novo Pra ele Tá bom Pedra 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 Ok É sério que aquele bichão Que eu matei lá Ele dá só os bagulhinhos Mais fracos? Que é esse aqui Tá bom Vai Tudo bem É Não tem mais bomba Pra comprar não Então tá bom Então tá bom Se você diz isso Fazer uns upgrades No fuzil Beleza Volto sempre Eu não tenho chave Sério que eu vou ter que fazer Todo o caminho inverso Até chegar no Ou será que tem alguma coisa aqui Que eu não vi Eu acho que esse é o caso Eu não vi alguma coisa aqui Vamos descer aqui de novo E vamos dar uma olhada Senhoras e senhores Vamos com calma aqui Vamos olhar tudo Bom Aqui é da onde eu vim Tá Imagino que não tenha como voltar Porque voltar vai cair naquele lugar Lá onde eu entrei Pela saída de emergência Lá né Aqui tem coisa Não Eu lembro que a gente já passou Por essa porta Com o símbolo do corcel Já passou por aqui Alguma coisa aqui Que eu estou perdendo Ah aqui É isso É isso mesmo Tem que seguir por aqui Esse lugar é diferente Item Item Mina Olha os caras dando mina de novo Ah Era só isso? Mentira Não pode ser Tem mais coisa Não tem não? Não tem não? Era só pra catar uns itens Aqui mesmo? Ok Então tá bom né E aí eu não subo mais Então tem que ter um caminho por aqui Se você não sobe mais Tem que ter um caminho Você não sobe aqui É galera Estou completamente perdido Aqui no rolê Viu Olha pra cá Olha pra cá Aqui você faz alguma coisa Você sobe aqui Ah Aqui 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 Pronto Olha que beleza A gente vai cair no lugar onde Pera aí Eu não queria cair aqui Pra falar a verdade Ai cara Tá E a gente dá a volta daí Entendi Então A única saída Acho que é realmente a gente voltar Então Então vamos voltar Tem alguma coisa que eu não estou vendo aqui Senhoras e senhores Essa é a verdade Essa é a grande realidade Que é muito fácil de acontecer No meu caso Jogando Olha Isso é uma pedra? Ué O que que é isso aqui? É um erro no gráfico? Sério que eu atirei Achando que era Olha Que bug feio Mano É Aqui não aperta Só por aqui mesmo Tá Vamos voltar lá pra baixo Então Ver se a gente acha mais alguma coisa Peguei mais um molde Tem que chegar no negócio Lá pra moldar alguma coisa Provavelmente vai ser aquela chave Ali pra entrar na parte do Do corcel Lá Imagino eu Aqui Ok Podia dar pra tirar essas coisas Da frente aqui Pra passar pela porta ali né Seria realmente muito útil Eu consigo voltar aqui? Eu não consigo voltar aqui Tá Então a gente vai Vai encerrar assim mesmo o rolê? Vai ser assim mesmo o jogo? Vai ser dessa forma? Bom A gente fez até que bastante coisa nesse vídeo Até vai Diga-se de passagem né Às vezes é Que nem vocês viram lá no episódio 5 né Às vezes é bom esfriar a cabeça Pensar direito E é aquilo que eu falei cara É bom ficar perdido No jogo de Resident Evil Pra mim pelo menos significa que é bom Significa que o jogo está Trazendo desafios Entendeu? Aqui não tem nada pra fazer Aqui tem algum caminho pelo Duke aqui que eu não vi? Acho que não né Opa Tocou o sinal ali Ah tem coisa aqui ó Ah moleque Caraca como eu sou burro Ah moleque Olha aí Agora a gente consegue viajar com o Duke Entendi Que legal Eu achava que não tinha nada aqui Pra interagir com o Duke Mas tinha Legal Eu coloquei no B4 Pra gente ver Depois a gente vê o resto né Ah exatamente aqui que eu precisava vir Tá escuro Tá escuro Como sempre esteve cara O jogo inteiro Cadê o bagulho? Ih musiquinha Eu não tô gostando dessa musiquinha Ah mano Olha a musiquinha velho Ah não 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 quero Então vem Então vai Vem 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 cá Vem cá Matei Na pistoletes Isso aqui não tava aberto antes não Tava? Ah tava sim Opa tem mais bicho aqui Já vim por aqui já Pode crer Pode crer Tem que vir pra cá Não é pra cá? Tô viajando Opa Cadê? Ah Oi Tudo bom? Legal E eu gastei magnum Gastei um monte de coisa Não precisava gastar tudo isso né Tá bom também Usemos o molde aqui meus amigos E acho que vai criar a chave A gente volta no duque Pega o elevador E leva lá no bagulho do corcel né A gente tá em 45 minutos Dá tempo de fazer isso eu imagino Vai meu filho Chave Ah Olha ali ó Chave do Heisenberg É isso mesmo Beleza Agora vai chover bicho pra cima de mim Não vai não? Tá escuro aqui o negócio Deixa eu voltar pro elevador vai Oi Sabia Vem 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 Vamos conversar Vamos conversar Consigo fazer mais bomba? Não Ih Uh deu Você não morre não? Morre Lazarento Vixe Na hora certa hein Esse era mais complicadinho Pelo que eu vi Ele tava mais bem trabalhado Ali na armadura Esse daí Bom Tudo bem A gente volta por aqui Certo? Se não tiver mais no meio do caminho Eu fico muito feliz Não quero mais enfrentar esses bichos Ah é lógico que vai ter né Calma Preciso pensar Eu acho que eu peguei Algumas coisas do lança-granadas Não peguei? É muita armadura que você tá usando Cara Tá diminuindo sua velocidade Cara Corre pelo amor de Deus Eu não sei pra onde eu tô indo Vem então Aí Agora nós estamos Conversando Doeu é? Tá machucando? Ai 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 Não 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 É O que mais que eu posso usar aqui? Eu não quero usar magno Cuzil Talvez Opa Corre Corre Foi Não Morreu Não Ai Errei Vai Vai Aê Boa Boa Aí sim Aí sim Aí sim Vamos embora E aí Duke Filmeza Velho Voltar pro B1 Ó 49 minutos Tá de boa ainda Quer dizer Tá de boa não Vou encerrar daqui a pouco Mas Dá pra gente abrir a porta Lá Ver o que que acontece Aí entra numa boss fight É bem capaz que aconteça isso Na verdade Os elevadores desse jogo Continuam demorando muito Chave do Heisenberg Calma Tá Peraí Tô com medo do que pode acontecer aqui Não sei se eu dou um C Sou Mas eu enchi o saco desse papinho Hora de morrer Por que? Por que hora de morrer? Tem alguém Te esperando Ih Vai ser boss fight Tem alguém me esperando É porque vai ser boss fight Olha quantos itens eles estão me dando aqui Galera Eu vou fazer o seguinte Então Eu vou encerrar Ó Protótipo Arranque Usei um motor de turbo hélice Barato Mas é O bicho com a hélice na frente ali Mas ele acabou desgovernado Só sabe investir Energia demais do reator Invencível de frente Mas o idiota acabou arrancando os braços da propulsão Também superaquece ao correr períodos prolongados Conclusão Fracasso total Estão explicando pra gente O ponto fraco do bicho Pra gente enfrentar já né Basicamente isso né Então vou fazer isso então galera Vou encerrar aqui Antes de seguir Que vai ser boss fight Tenho certeza Não vai dar tempo de fazer isso agora não Dá um save aqui ó Que isso? O que aconteceu aí cara? Tá tudo bem? Susto mano Aliás Deixa eu aproveitar já Pra vender mais algumas coisas Pra ele aqui né Vende isso aqui Vende isso aqui E é isso aí Dá pra gente fazer o que aqui? Upgrade Upgrade Não dá Não dá Assegurar mercadorias é mais importante que tudo Assegurar mercadorias é mais importante do que tudo Será que eu compro munição de fuzil? Acho que não né Não precisa não Bom eu vou fazer isso então galera Eu vou salvar aqui Obrigado por seu patrocínio Imagina Eu que agradeço Duke É Eu salvei aqui no primeiro da última vez Agora eu vou salvar aqui No castelo de Mitresco Beleza? E eu vou encerrar E no próximo provavelmente a gente vai ter o boss Do bagulho do Heisenberg Aquele bicho feito pelo Heisenberg Aquela hélice esquisita lá Eu espero que vocês tenham gostado Então como sempre Eu tô gostando demais desse jogo Até agora Não vi muitos problemas nele Pra mim Pelo menos Tá sendo muito divertido realmente Tô ansioso Pra saber o que vai acontecer no final Tá? Então deixa o seu like aí Deixa o seu comentário Ó O horário do almoço E eu tô até sem fôlego pra falar E se inscreve no canal aí Se não for inscrito ainda Ativa o sininho pra notificação Pra você saber quando tiver o próximo vídeo aqui E é basicamente isso Muito obrigado pra todo mundo Que acompanhou esse vídeo até o final Eu vou ficando por aqui A gente se vê na próxima Tchau 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 Tchau